Fala galera, C87BR trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de Battle of Titãs, ou melhor, o primeiro vídeo de Battle of Titãs. Eu avisei pra vocês que se houvesse atualização de qualquer um dos 3 jogos robôs principais aí, eu ia mostrar, isso não quer dizer que eu tô deixando de fazer, de jogar o arrobô, se não tem nada disso, é porque eu tomei sem tempo mesmo galera, eu ia fazer hoje, acabou não dando certo, tive dificuldade aí, mas vou deixar ou pra quinta-feira ou pra sexta-feira. Entendeu? Entenderam? Então, antes de mais nada, peço desculpa, e dá uma moral pro camarada aí, deixa aquele like, e se você não for inscrito, se inscreve aí, valeu? Então, atualização de Battle of Titãs, não veio português, não veio novos botes, veio um bot, eu não sei se já tava, pelo menos eu não tinha visto, eu não sei se é por conta de eu não ter grana, porque eu percebi isso, que quando a gente não tem muita grana, não aparece algumas coisas, por exemplo, o que não tava aparecendo pra mim era, ó, vou aderir aqui o Titã, tá vendo? Esse Titã aqui, ó, que é comprado com dinheiro, ele não aparecia pra mim, agora ele tá aparecendo. Eu não sei se é o drone, eu acho que é aquele drone, pra quem conhece o jogo, pra quem joga, pra quem só olhou, pra quem só pesquisa sobre o jogo, mesmo pra quem não conhece esse bot aqui, ele se torna um drone, e você consegue pilotar ele no ar mesmo, é bem assim, é bem estilo drone mesmo. Tá, só que ele é comprado com dinheiro, aí já começa a complicação, né? Sinceramente, eu acho que eu não vou ter esse bot nunca. E outra coisa que apareceu pra mim, é o seguinte, agora eu acredito que eu posso melhorar o bot, tá? Tá vendo aqui, ó, o upgrade para T2, tá vendo? Ravager T1, aí ele vai pra T2, 6 milhões, então não tinha nem 1 milhão, porque eu tava tentando melhorar as minhas armas aí, e eu não sabia que tinha que chegar a 6 milhões, porque ainda não tem isso definido, tá? Isso não tem definição aqui, você vê que a tela é bem simples, ó, sair daqui a tela é bem simples, tá? Você não consegue nem mexer aqui, são os 3 botes que você tem principais. Eu não sei se dá pra me comprar outro espaço, deixa aqui, ó, tá vendo? Tô clicando aqui embaixo também, não aparece isso, ainda. Atualizou, e pelos feedbacks, né, que eu li lá, pelos feedbacks, pelas coisas que nós falamos, as críticas, as sugestões, tudo, eles deram, acrescentaram 20 milhões pra cada jogador, ou seja, 20 milhões dá pra fazer bastante coisa. Tem que tomar cuidado, é lógico, pra saber como que gastar o dinheiro. Mas 20 milhões já tem ajudado muito. Tá aí, ó, pelo jeito aqui, esse bot aqui é mais de 20 milhões, porque eu tô vendo aqui, ó. E a criança aqui não atualiza de jeito nenhum, mas... Esse aqui, pelo contrário, ele atualiza. Mas aquele lá deve ser mais do que 20 milhões, pelo jeito. Ah, não. Ah, aqui, tá vendo? Tem atualização de armas também, agora, tá aparecendo, ó. Você pode atualizar diretamente a arma. Lembrando que esses dois aqui, esses dois em cima, é o que tá com a estrelinha e o outro aqui, T1. Tá? Se você clicar nele, são algumas coisas que cabem. Como já tá instalado, eu não vou desinstalar pra mostrar pra vocês. Vocês baixem o jogo que vocês vão ver. Tá? E tem as coisas pra você escolher. Ou vai aumentar dano, ou vai aumentar... É... O HP da arma, ou seja... A arma, quando você toma muito dano, ela acaba se destruindo. Mas ela resiste mais se você aumentar. Mas o dano dela não vai aumentar. Você pode aumentar... É... É... Também a questão de leveza. Ela fica mais leve e o bot consegue ficar mais veloz, mais rápido. Porque esse bot aqui é muito pesado. Particularmente, ele é muito pesado mesmo. Ele é pra aguentar tranco. Já os outros dois, eles são bem mais leves. Tá? Tem essa pererequinha aqui que eu acho maneira. Tá vendo? Ele é bem esquisito. Ele é bem veloz mesmo. Eu acho maneirinho. Eu achei mais interessante foi acrescentar os 20 milhões ali pra nós. E eu ainda não sei como usar. Tô jogando. Tô pesquisando mais. Não tenho muito o que falar. Porque eu não sei muito do jogo. Tá? Tem essa musiquinha aqui. Vocês sabem que eu não gosto muito de música. Né? Porque me atrapalha pra pensar. É... Não tem onde tirar. Porque ainda não tem um menu legal. Mas... A jogabilidade tá maneira. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando. Já passou 5 minutos já de gravação. Eu não quero retardar muito. Se vocês puderem, confiram o jogo. Tá maneirinho. É... Vocês jogando. Eu acredito que vocês também vão ganhar esses 20 milhões aí. Porque... É... Hoje ainda eu vou fazer um vídeo de Warrobot. Valeu, galera. Fui. Fiquei com Deus. Falou. Fui. Não esquece de deixar o like. Obrigado aí. Valeu. E aí... E aí...